E aí galera, foi o Marinal, sempre iniciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um videozinho aqui da seleção brasileira, tá? Então nós estamos participando da CWC, que é a Clash World Cup, seria como se fosse uma Copa do Mundo de Seleções, tá? Então, né, tivemos uma excelente guerra, conseguimos ganhar da seleção argentina, tá? Então foi nível extremo de clássico, 90 a 88, eles fecharam todas as vilas, menos a Celinho e a minha, tá? Essa aqui é uma configuração que tem todos os centros de vila praticamente, tá? A partir do CV10, então tem CV10, 11, 12 e 13, tá? Uma guerra no deep, então só pode atacar do mesmo nível de centro de vila ou acima, tá? Então, por exemplo, o CV13 não pode descer pra atacar um CV12, coisa assim. Então, uma configuração é muito top de se jogar, né? Duas horas de guerra e, né, essa CWC conseguimos passar em primeiro do grupo, né? Acho que com quatro vitórias e um empate. Então, vem sendo uma competição muito mais disputada do que a do ano passado, tá? Nós somos os atuais campeões, tá? Nós ganhamos a edição passada em cima da Suíça. Porém, essa edição já na fase de grupo já tá muito mais complicada, tá? Só guerra complicada, só guerra extremamente puxada, né? Bem disputada pros dois lados. E, se vocês observarem aqui, ó, nossa fase de grupo, nós ganhamos a Colômbia, né? 90, 87, a Colômbia já, né, deu um certo trabalho, quase deu PW. A Catalunia, que foi a, acho que a seleção mais fraca do grupo, nós ganhamos de boa. Os Bequistão empatou os PW. Costa Rica ganhamos a porcentagem, tá? Olha ali, ó, por praticamente nada, foi por 1% essa guerra, tá? Então, né, quase empatou o PW dos dois lados. E essa aqui, a Argentina, também quase deu PW. Então, nós tivemos 4 guerras, né, da fase de grupo das 5. 4 guerras foi extremamente pesada, tá? A gente teve praticamente, né, da PW pra conseguir passar. Então, essa é uma competição muito top de jogar, tá? Eu percebi que essa edição tá tendo muito mais a adesão de Pro Players, tá? Porque no ano passado, a grande maioria dos Pro Players não jogou a CWC. Até pelo fato de a CWC ser um período que estava rolando algumas competições oficiais. Então, muitos players acabaram, né, por não tirar o foco deles, né, daquilo que estavam realmente com o objetivo de fazer pra jogar a CWC meio que, né, nesse intervalo. Então, até porque a CWC nunca teve uma premiação muito grande em dinheiro. Então, isso não atraía muito os Pro Players. Mas esse ano, pelo fato das competições oficiais terem jogado um pouco mais pra frente, lá pra maia e tal, eu tô vendo muito mais Pro Players jogando, tá? Por exemplo, ó, o Thomas é do Nova, o Gerex, o Franco, esses caras são tudo do Nova, tá? Esses players aqui também jogam a CWL, esse pessoal aqui, ó, né, eu conheço a grande maioria deles e por isso que tá sendo muito mais pesado, tá? Tem muito mais players bons jogando. E tomara que nós conseguimos ter um bom desempenho aí, né? Tem um bom desempenho e, né, se tudo correr bem, é conseguir manter a nossa conquista, né? Então, mostrar alguns PTzinhos aqui, tá? É, o primeiro PT. Vamos iniciar pelo CV10 que eu gostei, tá? Eu gostei desse PT da número 30, tá? Eu não trago muito... Na verdade, faz muito tempo que eu não trago 10v10 com máquina, tá? E com tropa full, né, que você pode pegar no castelo. Eu sempre trago 10v10 sem máquina. Porém, aqui uma certa oportunidade, tá? Eu achei interessante esse ataque, por isso que eu selecionei. Porque ele tá com raio full no castelo, né? E perceba que o fato de você ter o raio full que permite pegar a defesa aérea com um raio a menos, entendeu? Então, normalmente seria 3 raios em terremoto, 10v10 normal, né? Só que aqui com a presença do raio full, ele vai aproveitar as duas aéreas juntas, tá vendo? Aqui nessa posição, ele já vai dar um dano na rainha também, ó. 2 raios, ó. E o terremoto, ele pegou as duas aéreas. E agora ele vai meter o louco, tá? Então, tem muita gente que me pergunta qual o ataque mais forte pra CV10, tá? Então, sem máquina, tem muitas variações diferentes, tá? Mas eu ainda acredito que o drag é um dos mais fortes, tá? Agora, com máquina, sem dúvida é o drag, tá? Porque você tem a opção de pegar o balãozão e acabou, véi. Entendeu? Acabou a vila. O balãozão é muito forte. Então, esse ataque que ele tá fazendo, ó. E que mito, até pelo fato de ele ter o suporte do raio full pra pegar com um feitiço a menos, ó. Tinha drag no castelo, ó. Percebam. Mesmo assim, não vai ter condição de segurar. Ele dropou um lava só pra tankar a primeira aérea. Soltou o casal aqui, ó. Na lateral. Congelou. E já só tem uma aérea na vila, tá? Ó, ele soltou o balãozão lá em cima pra pegar as bestas aqui, ó. O drag foi pro meio, ó. A team multi não faz nada no drag. Dá praticamente nada, ó. Ele só curou ali pra dar uma segurada. E gera, ó. O balãozão é extremamente desequilibrado em CV10, ó. Ele leva a vila inteira. Ainda sai balão full do castelo. Ó, o que aconteceu? Que sobrou duas fúrias e uma aceleração nesse ataque, tá? Em praticamente todos os drags. Então, esse, né? Se você tem a opção de levar o balãozão, pegar a máquina. Esse tipo de hit vai ripar praticamente qualquer vila, tá? Então, eu gostei desse PT do Ickmito, tá? E agora vamos selecionar. Eu selecionei dois PTs também de CV11, tá? Gostei desse PT do Duzmari aqui. Fazia um certo tempo que eu não trazia drag bate de CV11. Então, se sendo bem sincero, o que eu tô fazendo atualmente em CV11, 90% é zap lalum. De vez em quando eu faço um drag. Mas zap lalum derruba praticamente... Simplesmente acaba com todas as vilas, tá? E de vez em quando eu faço um drag ou um ataque com bruxa, tá? Agora, drag bate. Fazia muito tempo que eu não via um drag bate em V11, V11, que eu não faço também. Então, como eu achei essa configuração interessante. Eu achei top esse PT do Ickmito aqui. Então, ele entrou de costo pro expersor e já aproveitou, entrando direto pelas bestas. Já pra praticamente ripar todo aquele dano, né? Ele aproveita que aqui, ó... Embora tem quatro bestas, tem bastante dano, não adianta só ter dano, tá? Tem que ter vida também. Tem que ter dano e vida. Porque daí o dano fica irritando por bastante tempo. Aqui tem muito dano realmente, mas não tem nada de vida. Tem cinco cabanas no construtor. Se tivesse, por exemplo, quatro armazéns, seria completamente diferente. Porque tem muito tempo pra besta irritar. Então, ele vai aproveitar essa falha do layout. Porque além de estar de costo pro dispersor, não tem vida nessa posição. Ele já joga o drag tudo pro meio e já pega as bestas e acabou a vila. Entendeu? Coisa que eu vou mostrar. Então, ele vai soltar o casal aqui pra pegar sério, se não me engano. Um drag elétrico, aproveitando que a lateral ali tava... É... Colada, né? Soltou os drags tudo aqui, ó. Ó, meteu o louco, ó. E agora... E vai soltar o balãozão na área da esquerda, ó. Pra quebrar aquele dano lateral. Coisa que eu gostei também. Ele quebrou aqui pra rainha pegar TI. O casal também direciona a lateral, se o castelo sair, ó. Percebam. O poder do guardião, ele optou por curar. Né? Porque tem uma TI em modo mútuo. Eu acho que é uma opção muito boa a cura. E a parte final tem dois magos, mas estão separados. Então, ele consegue pegar com o bate, tá? Percebam, ó. Congelou e congelou. E agora gera, tá? Então, particularmente, essa seleção de base foi perfeita aí por ele. Gostei muito dessa ideia. O casal teve valor. O balãozão teve valor. O drag entrou, né? Muito bem direcionado. E o bate teve valor também. Então, sobrou praticamente tudo aí, ó. 500 milhões de bate. O casal. Ó. Então, eu achei um PT monstro, hein? E foi isso daí. Outro PT que eu selecionei, que é um dos ataques que estão sendo mais fortes também. A nível 11v11, né? Que eu sempre trago. É esse ataque com bruxas, tá? Esse ataque com bruxas aqui, ó. Percebo que... É... Com bruxas. Só que aqui ele está indo com a barraca, né? Geralmente, os players costumam ir com o lançador de tronco. Só que aqui, ó, né? O Vang optou por usar a barraca porque ele entra um pouco mais rápido pela águia, tá? E aqui ele vai usar uma coisa que eu achei extremamente interessante, tá? Que é... Particularmente quando tem a TI sozinha assim, ó. Tá vendo? Eu não costumo muito usar o raio, né? A menos que tenha um bom direcionamento pra bruxa depois. Porém, aqui tem... O mesmo terremoto bate na TI duas bestas. Tá vendo? Ó. Ele vai explorar muito bem isso daí. Porque a besta cai pra 4 mais 2. 4 raios e 2 terremotos quebra a besta. Entendeu? Ou 5 mais 1, né? 5 mais 1 ou 4 mais 2. A TI cai pra 4 mais 1. Entenderam? Então o que que ele vai explorar aqui? Ele vai explorar aqui o... O terremoto da TI de cima bate nas duas bestas de baixo. E o da TI de baixo bate nas duas bestas de cima. Entendeu? Então ele consegue jogar dois terremotos batendo nas duas bestas. Ele pega as duas bestas junto. Sem ter que usar feitiço a mais. Entenderam? Então ele já usaria 8... É... Raios dos dois terremotos normalmente, ó. Então o terremoto bate ali, ó. E o de cima bate também, ó. Tá vendo? Os dois bateram na besta. E quatro ali, ó. E mais quatro em cima. Ele pegou as duas bestas. E aqui acabou a vila. Aqui não tem mais vila. Entendeu? Aqui ele pode fazer... Né? Eles podem espalmar por qualquer local que ele queira e ele fecha. Porque ele limpou o centro do layout. Teve um valor extremo. Entendeu? E gera, entendeu? Ele limpou por entrar nessa lateral, né? Ele tá com uma fúria, né? Acho que é pra pegar a águia com rapidez, né? Então... Ficou essa certa loucura. Ele soltou a barraca cedo pra afunilar. O que que tinha na barraca? Tinha a roguia, ó. Só pra dar uma limpada ali. Ó, na lateral. E quebrou o muro, ó. Quebrou três vezes. Chegou até a águia. E gera, tá? Ó. Meteu louco. E... Esse aí foi uma questão ali do próprio valor ali da entrada, tá? O valor da entrada foi tão grande ali com os raios. Que praticamente qualquer coisa ia finalizar, ó. E aí já era, tá? Então observe isso nos layouts, tá? Observe. Eu sempre gosto de analisar o procedimento do... Que eu vou jogar o terremoto. Muitas vezes o terremoto que você joga dá dano no muro. E facilita a entrada com o lançador de troncos. Quando você vai jogar o terremoto na própria TI. Aqui o Vang explorou muito bem o fato das bestas. Entenderam? Então é um ponto pra vocês prestarem atenção, tá? Próximo PT foi na base número 10. Que eu achei interessante aqui, ó. PT um pouco diferente. PT do Diego Clash, tá? Aqui ele vai explorar também uma certa fraqueza. Parecido com a fraqueza do... Do drag. No ataque de drag bate. Não tem vida na lateral de CV. Tá vendo? É muito fácil afunilar. Tá vendo? Ó. Monte de cabana. Então ele afunila muito de boa. E até pelo fato desses armazéns estarem longe. Então se ele soltar um monte de tropa de cima pra baixo. Todo mundo vai entrar. Ele vai explorar exatamente isso. Entenderam? Então, né? Eu só não gostei muito do jeito que ele fez o afunilamento. Eu acho que ele poderia ter espamado um pouco mais rápido, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Ele vai soltar uma peca nessa lateral. Aqui na esquerda, tá? Eu só teria espamado um pouco mais rápido. É a única diferença que eu iria fazer, tá? Eu achei que a ideia tava excelente. Só que a execução poderia ter sido um pouco aprimorada aqui, tá? Por quê? Porque quando ele solta essa peca, né? Tudo bem, né? Ele pode até ser cogitado que ele espere um pouquinho pra afunilar. Pode ser que tenha tesla. Tudo bem. Mas uma vez que ele checou que não tinha tesla, ele não precisa pegar essa torre do mago, entendeu? A peca vai pegar ela naturalmente. Porque não tem tanto dano aqui. Essa peça não chega a ritar lá atrás. Então, ele tem que aproveitar a peca tancando a torre arqueira. Esse é o momento que ele já pode sair entrando com as tropas, entendeu? Ele espalha o dano. Enquanto a peca tá tancando, o bonde já tá entrando. Consequentemente, a torre arqueira que tá focada na peca não foca no bonde. Entenderam? Então, ele soltou a peca e esperou muito tempo. Ele esperou a peca morrer. Pra entrar com o spam. Aqui, né? Ele poderia ter aproveitado um pouco melhor. E ele vai fazer praticamente a mesma coisa com o rei. Então, acho que ele poderia ter spawnado um pouco mais cedo, tá? Aqui ele optou por jogar um pulo. Talvez ele ficou meio preocupado de que o QM não quebra, tá? Poderia ser que o QM não quebrasse nessa posição. Mas aqui poderia ter jogado no QM também, né? Eu acho que aqui é meio estranho. Porque esse muro é aberto. Tem uma certa doença aqui. Mas eu acredito que ele quebrava aqui no CV, tá? Não sei. Talvez, o QM não tenha certeza absoluta, ele jogou um pulo pra garantir. E jogou todo mundo lá por cima. E entrou com o Super Mago, que é uma tropa que tá extremamente forte, né? Em variação de spam. Agora, praticamente todos os spams utilizam o Super Mago, tá? Você não vê mais spam de peca com o Bowler. Ou spam de Yeti Bowler. É tudo Yeti Super Mago ou Peca Super Mago, tá? O Super Mago agora virou a tropa aí mais monstra. Botou um monte de Super Mago, pegou o Valky na barraca, limpando a lateral. E meteu o louco, ó. Acabou com o meio da vila, ó. Então essa ideia dessa entrada dele ali, explorando realmente o fato de não ter vida na lateral. E o fato da própria configuração de layout fazer todo mundo entrar, botou todo mundo lá no meio. E meteu o louco fortemente, tá? Até faltou uma tropinha pra limpar aqui, mas tava safe, tá? Então foi isso daí. Ó o tornado ali, ó. Tornado monstro. E PTzinho do Diego Cash. Coisa que ajudou esse PT também. Ajudou bastante porque a gente fechou o CV12 no talo. A gente fechou com o último ataque. Né? CV12 não foi uma guerra muito boa. Tá? Nossa. Eu dei os meus primeiros dois feios em CV12. Eu não tinha dado nenhum feio. Eu fiz 4 para 6 essa guerra. Eu dei o 99. Então, né? Ficou um pouco puxadinho o CV12, então. O Diego Cash ajudou. Eu dei um PTzinho em CV12 aqui também, que eu gostei. Queria comentar com vocês. Fiz um zap lá no aluno, tá? Essa vila tava, é, é, é... Acho que meio zicada. Já tinha uns 2, 3 feios nela. Então, né? Eu acabei optando por fazer uma entrada pelo CV. Realmente é um layout meio aleatório, tá? Um layout meio, meio cenas fortes. Aqui eu fiquei um certo tempo planejando ela. Porque era final de guerra e a gente não podia dar feio, tá? A gente tinha 3 ataques pra 3 vila. Entenderam? Aí, eu fechei duas. E acho que o Wesley fechou a última, tá? Não... Eu não tenho certeza. Então, tava bem puxado. Então, eu fiquei pensando bastante. E... Eu cheguei à conclusão que a melhor vantagem de explorar esse layout era fazer uma entrada pelo CV. Porque a rainha tá perto do CV, entendeu? A rainha tá aqui, ó. Então, a minha ideia era entrar pelo CV, pegar o CV e pegar a rainha. Porque não tem tanto dano. Essa besta demora pra agir. Essa besta também não rita muito lá atrás. E essa aqui também não iria atrapalhar muito, tá? Então, a minha ideia era botar aqui, ó. Fazer duas quebras. Quebrar na L e quebrar no CV, tá? Só que temos uma preocupação. Obviamente, nós temos que quebrar o dano lateral pra entrar de boa, né? Conseguir pegar todos os possuídos no mestre. Eu já sabia que esse castelo não tinha lava. Que era o super servo. Então, né? Quando eu tenho super servo é muito mais fácil, né? De fazer uma entrada com os heróis. Porque a rainha não trava, não lava. Tá? Então... Só que eu optei por não pegar a TI. Isso que é uma coisa que eu queria comentar com vocês. Por quê? Eu optei por quebrar o dano lateral e também criar um pouco melhor o afunilamento. Então, eu peguei a besta só. Deixei a TI de pé. Eu peguei a torre do mag e a torre arqueira no raio. Eu poderia ter pego a TI e duas bestas aqui, tá vendo? Só que eu achei... Que era mais interessante pegar essa posição. Porque essa torre arqueira iria ficar irritando. Iria atrapalhar o meu afunilamento. Além disso aqui ter bastante vida, tá? A rainha tem que bater isso aqui. E depois bater na rainha do cara. Então, eu achei que pra quebrar um pouco esse dano lateral. E até criar o afunilamento melhor. Eu optei por pegar isso aqui e a defesa. Porque depois eu consigo soltar o balãozão direto nessa TI. Então, não iria ser tanta preocupação. Entenderam? Então, isso daí foi uma das coisas que me ajudou, tá? Então, eu cheguei ali, ó. Joguei 3A em cima. 2A embaixo. Terremoto, tá? Terremoto ali. Eu até errei esse terremoto. Eu poderia ter usado o terremoto batendo com a sala do clã, né? Na verdade, eu queria que batesse no canhão esse terremoto. Pra poder pegar o canhão com um balão só. Acho que foi isso. É, foi isso, ó. Então, eu soltei o balão ali, ó. É, verdade. Foi isso. Soltei o rei descendo. Vou quebrar primeiro pra soltar o golem de gelo depois. Porque senão o golem de gelo pode ficar meio louco, tá? Aí, quebrando o golem de gelo depois, o golem de gelo fica na L. Aí, eu já vou fazer a segunda quebra. Porque senão o rei pode ser que rode, tá? Pode ser que bata uma certa doença. Então, já quebrei. Aqui, eu deveria ter usado o poder do rei antes. Pra tancar o slot, tá? No CV. Acabou que o slot ficou na rainha. Ela tomou bastante dano. Aqui, foi um certo erro aqui, tá? Foi uma certa nubice extrema aqui. A rainha era pra tá full life nessa posição. Porque se eu uso o poder do rei selos, barba o tanco slot do CV. Aí, a rainha tomou muito mais dano do que eu imaginava. Chegou aqui com muito pouca vida. E quase que eu não peguei a rainha do cara, tá? Foi meio que no talo aqui, ó. Cheguei ali, ó. Peguei o CV, ó. E agora gera. Agora praticamente acabou o leoto. Porque eu vou dropar o balãozão direto nessa TI. Tá? Ó. E agora eu vou dropar por aqui, ó. Safe, ó. Dropei, ó. Esse leoto, por algum motivo, tinha 5 teslas junto. Não sei que doença avançada. Aí eu fiquei meio preocupado. Eu usei o poder do guardião. Porque tinha muito dano aqui, ó. É, concentrado. E fui dropando lá por cima, tá? Então, esse foi meu PTzinho de Zap Lula 1 de CV12. Que ajudou bastante a gente a fechar os CV12 nessa guerra, tá? Ficou 2 lava-vivo, ó. Acho que é porque o poder do guardião protegia os lavas ali, no começo. Aí ficou essa certa loucura, tá? E agora os PTs de CV13, tá? Selecionei 3 que eu gostei. Os que eu achei melhor executado. É... PT na número 5. PT do Jansson, tá? Jandinal aí. Dei o PT de Super Bruxa. Fez, né? Fez um ataque de Super Bruxa. Eu achei que foi muito bem executado, né? Foi um tipo de variação de Super Bruxa. Que eu costumo utilizar também, né? Basicamente da mesma forma com que eu gosto de fazer as minhas execuções. Com a Bruxa girando pela base. Sem dano lateral. Entenderam? Foi exatamente isso que ele fez. Né? E usando o Rei pra criar o direcionamento. Então, iniciou. O Guardian soltou um balão. Aqui ele já sabia que não tinha TESA, tá? Esse tipo de guia a gente pode fazer scout quando sobra ataque. Então, obviamente, se não soubesse que tivesse TESA... O ideal era o balão primeiro e o Guardian depois, tá? Mas já sabendo que não tinha... Ele aproveitou a TI. Ali naquela posição. Tá? Que tava sozinho. Que não tinha besta perto, tá? Pegou só com 5 raios. Assim, ele tem 2 pulos. E um gelo, tá? Extremamente importante. Eu não gosto muito de fazer Super Bruxa atualmente. Com 6 raios no terremoto. Quando eu vou fazer ataque de Super Bruxa, eu costumo direcionar a TI. Algumas situações eu opto por direcionar a besta também. Porque a besta vai ter que jogar um rai a mais. Então, uma certa preocupação. Eu não gosto tanto de... Não ter a presença da segunda fúria ou do segundo pulo, tá? Então, eu botou o rei pra funilar aqui embaixo. Usou um QM roubado. Tá vindo com a Super Bruxa, ó. Tá esperando um pouco. Cadê o balão teste, hein? Cadê o balão teste, hein? Ah, não. Acho que ele jogou já, ó. Tá segurando, ó. Será que vai usar o poder guardião que você vê? Ou usou mais pra frente? Ó, ele usou mais pra frente. Ele segurou, ó. Tá vendo? Isso é uma... É uma tática que o pessoal usa bastante. Entendeu? Porque a Super Bruxa, ela tem tanta vida que ela aguenta a explosão de CV. E o esqueletão também. E a Rainha Rita de longe. Então, é difícil ela tomar o dano de CV. O fato da curadora estar em cima, consegue salvar. Né? Você só usa o poder guardião de CV quando tem bastante dano. Então, essa tática de segurar o poder guardião aqui pra usar no meio faz uma diferença. Porque a tendência é... É... Layouts bem configurados não vão ter a bomba preta aqui fora pra segurar o spam. Porque a bomba preta de fora o cara desarma com o balão. Se for um cara bom atacando, ele vai desarmar com o balão. Os caras tendem a colocar no meio. Entendeu? Porque daí você perde todas as curadoras na parte central. Então, se você segura o poder guardião pro meio, você protege. Além de proteger a Bruxa, protege as curadoras de algum posicionamento. Entendeu? Fez uma segunda quebra. Acabou que até tem um tornado meio... Meio... Meio senas fortes ali. Vamos ver onde ele vai usar o poder guardião. Fure aqui. Ó. Usou agora. Entendeu? Mais pra trás você viu. Protegeu bem da rainha. Protegeu toda essa lateral. Acabou que alguma coisa focou na rainha. Teve que usar o poder. Mas, ó. Tá muito bem direcionado. É... A Super Bruxa é uma tropa extremamente forte. Quando você entra dessa forma, girando pela vila, sem dano lateral. Se ela não morrer, acabou a vila. Entendeu? A única preocupação com relação ao Super Bruxa é o Feio Time. Tá? Ela é uma tropa que ela é meio... Né? Ela é forte, mas ela é meio traiçoeira. Assim, né? Você tem que tomar um certo cuidado com alguns posicionamentos. Mas aqui, ó. Sobrou bastante, ó. Sobrou poder da heroína. Um gelo. Eu achei moço esse PT do Jantz. Eu gostei. E foi isso daí. O outro PT que eu achei muito bem executado. Foi o PT na base número 6. Do Ryzen. Ryzen que já tinha dado PT de Hog Mine na guerra passada. Essa guerra também deu 2 PT de Hog Mine. Então ali costuma fazer bastante essa variação. E aqui ele vai fazer um direcionamento aqui às 3 horas, tá? Soltou um Baby, a Rainha. Tá entrando aqui. Eu percebo que não tem dano lateral daqui, ó. Então não precisa pegar a Torre de Bom pra girar, tá vendo? Torre de Bom e uma Broca, ó. Então ele vai quebrar o dano lateral da ponta e entrar. Não tem dano daqui de cima. Essa Torre aqui não chega a retar lá embaixo. Então o Hawk vem reto, tá? Muito bem direcionado, ó. Drop da Fúria. Ele usou um QM roubado ali. Acabou que o QM roubado não abriu. E usou um segundo, tá? Tá vindo por aqui, ó. Então a Rainha tá só sendo alvo de defesas frontais, ó. Tá vendo? Mais uma Fúria. Vai ter uma Caçadora pro Rei. E esse Hawk pela lateral direciona perfeitamente todo esse posicionamento, ó. Jogou uma Caçadora ali, ó. Pra ajudar o Rei, né? Pra ajudar a pegar o Rei. Foi vindo por aqui. Agora ele tem Rei Barraca, ó. Rei Barraca e gera, ó. Quando você consegue fazer um Hawk só com a Rainha e tem Rei Barraca pra limpar a lateral, é difícil segurar o Hogminer, tá? A menos que eu dê alguma coisa errada no Hawk. Porque como você não tem o Rei pra ajudar a Rainha no Hawk, pode ser que dê alguma coisa errada, né? Mas aqui particularmente, ó. Ele limpou a lateral inteira e se pamou o Hogminer direto no CV. Que é uma das estratégias que é muito utilizada, tá? O Rei tá vindo pela lateral, botou todo mundo lá no meio. E ele nem precisou se preocupar tanto com o Castelo, tá? Em cima da Rainha, tá? Ele se meteu o louco, matou o Castelo no próprio Drop. Tá muito bem direcionado. O Hogminer entrou bem compacto, ó. Porque o Rei limpou uma lateral e a Rainha a outra. Tá vendo que ele entrou em três linhas? Geralmente é isso que você quer com as variações do Hogminer, né? A Rainha limpando a linha de baixo. O Rei com a Barraca limpando a linha no outro lado. E o Hogminer no meio. Quando você consegue fazer isso daí, a chance de CPT é extremamente alta. Olha, tanto que sobrou 500 milhões de tropas. Sobrou o poder da Rainha, da Heroína, todos os mineiros. Então achei que esse PT do Raiz foi muito bem executado aí, tá? E foi isso daí. E eu selecionei o meu mesmo, o PT aqui de Drag Bate com o Blimp. Eu gostei desse ataque aqui, tá? Foi um pouco diferente, embora foi um Drag Bate. Mas eu achei que o direcionamento foi bom, o afunilamento da lateral, tá? Então aqui eu optei por fazer um Suicide. A minha ideia inicial era usar o Rei e Rainha pegando a Águia e pegando até o Inferno, tá? Só que eu optei por trocar do Rei e Rainha pra Rei e Heroína. Porque eu queria... A minha ideia inicial era ter pego essa Defeséria, entendeu? Com a Heroína. Só que o problema de pegar a Defeséria com a Heroína é que ela só pega a Defeséria. Ela não pega os armazéns que estão aqui dentro. Entendeu? O armazém faz o Drag abrir. Então pra criar o afunilamento perfeito da lateral tem que ser Rainha. Porque ela não apenas pega a Érica, mas ela pega esses armazéns de lixir aqui, ó. Talvez até dê um dano nesse armazém de ouro. Além de limpar todo esse monte de coletor aqui. Entenderam? Então a minha ideia era soltar o Rei com a Heroína aqui nessa posição. Porque aqui eu iria ter um pouco mais de facilidade. Até porque eu iria poder usar a Super Servo pra limpar esses armazéns que iriam ficar, ó. Então eu soltei aqui. Eu perguntei por não levar Rainha e Terremoto. Eu perguntei por levar Gelo mesmo, tá? Seis Bates, cinco Gelos, tá? Minha ideia era congelar a TI e o Rei aqui. Porque eu queria garantir que a Heroína pegaria essa TI, tá? Então... E eu fui com Gelo só pro Blimp e o CV. Eu costumo levar apenas um Gelo quando tem algumas situações. Essa aqui é uma delas, tá? Que as Aéreas não hitam o possumento do CV. Até porque essa aqui eu vou pegar com a Rainha. Tá vendo? Essa Aérea aqui não chega a hitar o CV. Percebam. E não tem praticamente nenhum dano no CV. Quando você vê que o CV tá numa configuração... Ó, quando você vê que o CV... Entendeu? Tá numa configuração assim... Você, na grande maioria das vezes, consegue pegar o CV só com Gelo, tá? Levando Drag Balão, obviamente. Eu não gosto de levar Super Goblin yet. Porque o Lava pode sair. Então me deram um Gelo aqui. Um Gelo no CV. Uma Fúria pros Drag. Bate limpando a outra lateral, tá? E vou mostrar aqui como é que foi. Até porque essa base tinha Scout. Eu já sabia onde que tava o Tornado, tá? Então não iria ter tanta preocupação com o Blimp. E foi isso daí. Soltei aqui, ó. Soltei um Super Barbo pra funilar o Rei. Eu até esqueci do Ice aqui. Por algum motivo eu esqueci do Ice. A Rainha tava funilando essa lateral, ó. Percebam. Soltei o Rei ali. Fúria. Congelei. Ó, a Rainha lhe pôs dois armazéns. Ó, olha só o funilamento monstro que a Rainha criou ali, ó. E a Heroína pegou até a TI. Então perceba, ó. Ó, esse afunilamento pro Drag aqui na lateral, tá? Acabou que foi aí que é... Que foi monstro, tá? Eu explorei também o fato do disseminador congelar junto com o Mago. Então eu entrei com o Drag por uma lateral e o Bate, né, pela outra, tá? Ó, o Drag tá perfeitamente afunilado. Eu criei um direcionamento monstro. O Drag tá entrando compacto. Aqui, ó, nessa posição. Ó, ele vai neutralizar bem a Múlti, ó. O Blimp. Tô esperando um pouco o Castelo sair, ó. E agora eu vou usar o Poder Guardião. E vou entrar já rapidamente com o Bate pela direita, tá? Já pra dar uma certa tancada. Proteger um pouco, ó. Congelei, ó. Congelei a TI junto com o CV. E eu consigo pegar, tá? Então, né. Outra coisa que é importante, caso você queira pegar o CV só com gelo. É não ter herói perto do CV, tá? Não pode ter rainha, heroína, essas coisas. Ó, inclusive eu até perdi, ó. Um monte de Bate pra Buma Vermelha, né? Padrão. Mas sobrou praticamente todos os Drag. Olha o tanto de Drag que sobrou. Sobrou aí, ó. Não sei, véi. Acho que sobrou uns 10 Drag, pelo menos. Pelo fato do direcionamento ter sido perfeito ali naquela posição. E foi isso daí. Meu PTzinho de Drag Bate. Gostei desse ataque também, tá? Então foi isso daí. Nossa vitória contra a Argentina. Guerra top aí. E é isso. Pessoal, não esquece de deixar o meu código, tá? Você vai lá em configurações, código. Coloca Marinal. Pra me dar aquela fortalecida, tá? Se você for fazer alguma compra dentro do jogo, me ajuda bastante. Também não esquece de se inscrever no canal e deixar o like aí nos vídeos, tá? Então é isso. Só espero que você tenha gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. Tchau. Tchau. Tchau.